Aleluia, nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou cairam por terra, todas se cumpriram, Simone. Amém. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. fiz Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir a sua vida Ele vai cumprir Obrigado, amiga O que eu faço é pra ti, Senhor A tua presença é o meu prazer, Deus Eu não preciso ser reconhecido E como os serafins que cobrem o rosto No santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Só tua presença É o meu prazer É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Declare aí Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti Esconda o rosto Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer Oh, 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 oh Oh, oh, oh No santo dos santos No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Meu lugar secreto Sim, Deus Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer 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 Tua presença Tua presença é o meu prazer Senhor Senhor No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Em Tua presença é o meu prazer Oh, aleluia Sem quem eu tenho crido Sem o Deus que Tu és por mim, Senhor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar E me faz andar Sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Oh, declare a Ele Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar Sobre as águas Tu és minha vida Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor É por isso que eu enregas minhas mãos a Ti, Senhor E Te adoro, Deus Aleluia Aleluia Oh, diga pra Ele Aleluia Aleluia Adora o Senhor Perda a Tua voz Oh, adore a Ele Aleluia Aleluia Oh, adore a Ele Me submetir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar Sou minha santa Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu nome, minha paixão Minha canção e o meu louvor Minha canção e o meu louvor Tu és Senhor, minha canção Tu és o motivo do meu louvor, Senhor Glórias ao teu santo nome, Deus Aleluia Glórias ao teu nome Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Aleluia Aleluia Nos restitui, Deus Esse é o nosso clamor, Senhor Nos restitui Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em mim E põe teu azeite em água E põe teu azeite em mim E põe teu azeite em mim Restitui E leva minhas águas tranquilas E põe teu azeite em mim Lavar-me E refrigera a minha alma Então esse é o momento Que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos Apenas a tua voz Meu irmão Não cesse de falar Não cesse de pedir Clame Grite se for preciso Dizendo o Senhor Restitui aquilo que foi roubado O Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E o sarame, Deus E o sarame, Senhor E clare e cante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Venha porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui Restitui E leva-me às águas tranquilas E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera a minha alma Restitui Eu quero de volta o que é meu Restitui Sarame Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Nós queremos voltar nos Teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia Glória ao Teu nome, Senhor Vais aplaudir ao Senhor, rei dos reis Aquele que vai restituir a Tua vida, meu irmão O lugar mais alto para se estar, Senhor É os seus teus É onde eu quero estar Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas certo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Mas adorarei Somente a Ti, Jesus As mulheres Não importam as circunstâncias Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Que me render e Te adorar Não sou apenas certo Meu amigo me tornei Te louvarei Por isso nós te louvaremos, Senhor Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias As circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Jesus Oh, somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti Tu és o meu amado Somente a Ti, Jesus Oh, somente a Ti Tu estás acima de tudo, Senhor Tu estás entronizado acima de todos, Deus Senhor, é por isso que eu me prostro aos Teus pés Porque eu sei que quando eu me prostro O Senhor se levanta em meu favor Glórias a Teu nome, Senhor Aleluia Acima de todos Acima de todos Acima de tudo Está o Senhor entronizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem Tu és Declaram quem Tu és Tu és Senhor e Rei Quem governa e sombre o universo Justo e fiel Vestido de glória e poder Coroado estás Coroado estás Pra sempre Reinarás Brostrados aos Teus pés Erguemos Erguemos o Teu santo nome Em adoração Em adoração Nos entregamos Em adoração Em adoração Em adoração Em adoração Em adoração E nos entregamos E a terra Montanhas e mares Declaram quem Tu és Tu és Senhor e Rei Y declara ele Tu és Senhor e Rei Governas sobre o universo modes de a terra Jesus, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás. Mostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome, em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e a vida entre nós. Diga ao Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Oh Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Diga ao Santo Deus, ó Santo Deus. Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. 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 Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo, Santo Deus. Faz sinto, Senhor Nós queremos reverenciar a Tua santidade Aplauda aquele que é santo Aquele que é sinto Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Eu sei que os Teus olhos estão aqui nesse lugar, Senhor Homem amado, se você crer nessa palavra, adore ao nome do Senhor Eu declare Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra vai se cumprir Eu sei que os Teus olhos estão nesse lugar, Senhor Sei que os Teus Se você crer Se você crer Se você crer, declare a Ele Sempre atentos Permanece Ele também está ouvindo a Tua voz Então cante E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Oh, eu sou Deus de aliança Pega as suas mãos É que é Ele Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Declare Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Basta falar, eu sei que vai, eu sei que vai Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Amado, a palavra dele vai se cumprir na tua vida Eu não tenho dúvida que a palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida Meu querido, a Lívia diz que tantas, quantas as promessas que o Senhor fez Nele tem o sim e o amém Nele tem o sim e o amém, meu amado Talvez você esteja olhando pra força do Vilk Talvez você esteja olhando pro tamanho da onda Pro tamanho do gigante que se levanta contra você Mas a diferença não está no tamanho do gigante Nem na força do vento das ondas A diferença está em você saber quem é que está lutando por você É nisso que está a diferença, meu amado Quem é que está lutando por você Se é o Senhor, se é o teu Deus Ele é conhecido como vencedor Como o leão da tribo de Judá Como aquele que venceu É ele A tempestade que te assusta Não assusta o teu Deus O gigante que te assusta Não assusta o teu Deus Eu quero convidar você a levantar as mãos E eu queria que você cantasse mais uma vez A parte da canção que diz Eu posso enfrentar o que for Você vai cantar isso pro inferno inteiro ouvir Você vai cantar, olha o inferno Você pode se levantar inteiro contra mim Mas tem um detalhe Eu sei quem luta por mim E quem luta por mim foi aquele que pisou na tua cabeça Oh, erga a tua mão Erga as suas mãos e declare Posso enfrentar o que for Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Diga minha esperança Minha esperança Oh, nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver Você vai ver Oh, vai acontecer na tua vida Oh, declare Deus de ameaça Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Mas tua palavra vai se cumprir Deus de ameaça Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Talvez você não consiga ver Talvez seja grande demais Pra que os teus olhos Tatorais vejam Mas eu quero pedir agora Quero fazer um ato profético Com você Feche os teus olhos Pense agora na promessa de Deus Que você tem esperado Pense agora na promessa de Deus Que você tem chorado Que você tem clamado Qual é a promessa do Senhor Pra tua vida, meu amado? Eu queria que você agora Começasse com os teus olhos da fé Eu queria que você começasse a ver Essa promessa se cumprindo Será que você consegue ver Com os teus olhos da fé Com os teus olhos espirituais Comece a ver a promessa se cumprindo Comece a ver a porta se abrindo, meu amado Comece a ver a tua família Entrando na igreja Aceitando Jesus Comece a ver qual é a promessa de Deus Na tua vida Comece a ver agora Ouse Ouse ver antes de acontecer Eu não sei o que você está vendo, meu amado Mas eu sei de uma coisa Eu sei de uma coisa Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Você vai ver Você vai ver Vai se cumprir Vai Se você crer Vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Vai se cumprir Vai se cumprir Ele é fiel Lega as suas mãos, declare Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Os seus olhos verão Essa porta vai se abrir Vai se cumprir Vai se cumprir Vai se cumprir Ele vai Ele vai Ele vai Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Os teus olhos vão ver Os teus olhos vão ver Ele é fiel Oh, oh Aleluia Aleluia Oh Yeah Ele é fiel 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 Amém. 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 Olha pra mim, Senhor. Eu me humilharei. Teu nome gritarei. Como criança eu serei. Mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei. Na figueira subirei. Aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. Eu me humilharei. Teu nome gritarei. Como criança eu serei. Mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei. Na figueira subirei. Aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. Olha pra mim, Senhor. Olha pra mim. Preciso do Teu olhar. Olha pra mim. Pois eu preciso. Pois eu preciso do Teu olhar. Eu me humilharei. Repare a Ele. Eu me humilharei. Teu nome gritarei. Como criança eu serei. Mas olha pra mim. Tuas vestes, Senhor. Tuas vestes tocarei. Na figueira subirei. Aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. 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 Preciso do Teu olhar, Senhor. Olha pra mim. Pois eu preciso. Pois eu preciso do Teu olhar. Pois eu preciso do Teu olhar, Senhor. Pois eu preciso do Teu olhar. Eu farei o que for preciso para Te ver, Senhor. Eu farei o que for preciso para Te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão. Só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do Teu olhar. Do Teu olhar. Do Teu olhar. Do Teu olhar. Eu farei o que for preciso para Te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão. Só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do Teu olhar. E eu preciso do Teu olhar. Do Teu olhar. Do Teu olhar. Do Teu olhar. Eu preciso, Senhor. E que ousou tocar em Tuas vestes. Como o Zaqueu que ousou subir numa árvore para Te ver. Ó Senhor. Ó Senhor. Nesta hora eu quero, eu quero chamar a Tua atenção para mim. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu Diga pra ele E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim Senhor Olha pra mim Eu preciso, Senhor Olha pra mim Eu preciso tanto Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar, Senhor Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Oh, Deus Como eu preciso, Senhor Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Eu sei que o Senhor não negará bem algum aos que andam corretamente Eu te busco, Senhor Eu te busco, Senhor Eu te busco com todo o meu coração Com todo o meu coração O que adianta ter As riquezas deste mundo O ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti Estar contigo Estar contigo vale mais pra mim Que as dádivas de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Dentro de mim Dentro de mim Te ouvir Te conhecer É a maior É a maior riqueza que um homem pode ter Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas tensões não tem Tu cumprirás Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas tensões não tem Porque eu quero estar em ti Jesus Meu amor maior Estar contigo vale mais pra mim Que as dádivas de tuas mãos Só quero tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Que as dádivas de tuas bênçãos Que as dádivas de tuas bênçãos Que as dádivas de tuas bênçãos Se eu tiver tua presença Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não tem Eu sei Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti É impossível alguém estar perto de ti Tua glória Tua glória quero tocar Teu rosto eu quero ver Senhor 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 Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos E tuas bênçãos não tem Eu sei Senhor Tu cumprirás o desejo do meu coração Se eu te buscar É impossível alguém estar perto de ti E tuas bênçãos não tem Eu te busco o Senhor Em todo meu coração Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou para o Carlinhos porteras Todas se cumpriram Simone Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Aleluias Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem De manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes Nunca mudastes Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não errou Deus que não errou Seus planos Seus planos não podem ser Deus de promessas Deus de promessas Deus que não errou Deus que não errou Entrar Nem ti Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir A sua vida vai Glória a Deus por isso Obrigado, amiga Obrigado. Obrigado. Obrigado.